Música No que diz respeito a sanidade, eu queria destacar dois pontos. A incapacidade, a impossibilidade de cumprir algumas normas criadas pelo próprio ministério, que nós vimos que na vida real o mundo é diferente. Então, sem perder qualidade, sem perder os cuidados que nós precisamos ter com este produto, nós vamos fazer e reavaliar normas para que os produtores de fato possam cumprir e produzir em paz. E com relação a tuberculose e a brucelose, nós estamos com patamares, com exceção de Santa Catarina, nós estamos com patamares nesses cinco estados que nós escolhemos, porque são os cinco maiores produtores de leite do país, nós estamos com patamares acima da exigência internacional. Então, nós precisamos combater a brucelose e a tuberculose para que nós possamos atingir essa excelência mundial, para que jamais um país possa deixar de comprar do Brasil em determinado momento, alegando a falta de combate dessas doenças. Nós queremos dar capacitação, assistência técnica, a capacitação não só na modalidade de como tirar o leite, mas nós queremos também que o produtor tenha melhorado a sua capacidade de gestão. E esse programa será feito nessas cinco regiões, dentro do programa da classe média. Fala da importância desse projeto. Vai permitir com que o nosso produto, ele possa, em primeiro lugar, ter uma qualidade para os nossos maiores consumidores, que são os brasileiros, saber que nós estamos com a rédea e o controle da qualidade e da sanidade nas mãos, que os nossos produtores estão produzindo dentro da mais absoluta tecnologia, da melhor tecnologia possível, e garantir mercado exportador. Nós queremos que os países hoje, que são prioritários para nós, como a Rússia, como a Ásia, especialmente a China, como o Japão, nós queremos que esses players possam comprar os nossos produtos sem nem um mínimo de barreira. Com relação ao Mato Piba, que vocês me perguntaram anteriormente, a delimitação de uma região, talvez uma das últimas regiões do Brasil e do mundo, eu arriscaria dizer, tem expansão. E é uma inspeção saudável. É a substituição de áreas de pecuária por agricultura. E nós queremos que o governo terá a última oportunidade, talvez a última oportunidade, de acompanhar esse crescimento para e passo. Ao longo dos anos, os produtores do sul do país subiram para o centro-oeste brasileiro, numa reforma agrária voluntária, devido ao tamanho das terras no sul, que ficaram pequenas para as famílias, e esses produtores se deslocaram para o centro-oeste voluntariamente e trouxeram o seu know-how, trouxeram a sua tecnologia, o seu conhecimento. Mas, infelizmente, o poder público não alcançou e não acompanhou no que diz respeito à infraestrutura. Apenas a Embrapa, e não é só apenas, foi muito. A única companheira que esses produtores tiveram em sua solidão foi a Embrapa, trazendo inovação e tecnologia. Então, no Mato Piba, nós teremos uma oportunidade única de corrigir essa distorção, fazer com que o governo conheça as dificuldades desse crescimento, em termos de armazenagem, de energia, de estrada, de ferrovia, de hidrovia e a classe média. Ao mesmo tempo que nessas regiões em desenvolvimento, observa-se muito que os produtores nativos ficam, de certa forma, ali, num satélite, em volta de muita riqueza, sem alcançar esses benefícios. Então, o programa da classe média vem dar uma oportunidade para esses produtores que estão nessa região há muitos anos, com uma baixa renda, uma baixíssima renda, aliás, que eles possam receber o que é de direito, assistência técnica, extensão rural, crédito na hora certa, corrigir imperfeições de mercado, e que eles possam também compartilhar desse sucesso que é o agronegócio brasileiro. Em relação a recursos, hoje de manhã, ela lembrava, a senhora falou que prioridade não tem preço, e que a defesa seria a primeira prioridade. Também falando em relação aos recursos para o programa do leite, como negociar e ter esses recursos disponíveis mesmo? Nós temos três questões que nós não abrimos mão, e já discutimos isso com a fazenda, e nós estamos fazendo a nossa parte, cortando contratos antigos, economizando em tudo que nós podemos economizar, em diárias, em custeio, para que nós possamos gastar e investir mais em defesa agropecuária, investir na classe média rural brasileira, e que o leite está dentro das duas situações, ele está dentro do programa da classe média e está dentro do programa de defesa agropecuária. E não abrimos mão de seguro agrícola, nós não queremos dar uma ré no seguro agrícola, nós queremos, estamos trabalhando, apesar das dificuldades, o que está dificultando ainda mais foi o não pagamento do ano passado, das parcelas de custeio, que se acumularam para esse ano, e que de repente vão virar um bi e meio, e o produtor utilizando apenas 700. Então é essa mágica que está dificultando. Mas o nosso objetivo é ficar quites esse ano, e não levar a dívida para o ano seguinte, porque nós queremos avançar no aumento do seguro. Então a dificuldade está enorme para compatibilizar orçamentariamente, financeiramente, com limite de pagamento, no ano de ajuste, o acúmulo do ano passado com este ano. Mas nós vamos tratar isso com a presidente Dilma, e eu tenho certeza que encontraremos solução. Legenda Adriana Zanotto